Olá, tudo bem? Eu sou a Maria José, sou farmacêutica, moro no estado do Amapá. Venho aqui deixar um pouquinho das minhas considerações com relação ao Instituto ISA, que é o Instituto do Saber, onde nós finalizamos o curso Fitoimune, onde aprendemos a trabalhar, fazer chás para trabalhar o sistema imune nesse período de pandemia, nesse período de Covid. Então, é com imensa satisfação que eu falo que foi um momento de muito aprendizado, um momento onde a gente aprendeu um pouco mais, porque o saber vem todos os dias, todos os dias nós aprendemos novas coisas na nossa vida, e esse conhecimento serve para que nós possamos repassá-lo para as outras pessoas. O saber, ele só é bem-vindo quando nós aprendemos a utilizar e repassar esse conhecimento. Então, é isso. Eu quero agradecer ao Instituto pela oportunidade e parabenizar a doutora Isa pela oportunidade e poder falar que durante esse período nós aprendemos muito com os cursos que nós temos feito. Super recomendo às pessoas que querem aprender, às pessoas que querem cultivar plantas medicinais em casa. Eu indico que é muito bom, mas assim, nós temos que ter o cuidado para que esse uso seja um uso cauteloso, pois as plantas medicinais, elas podem, com o uso indevido, causar problemas de saúde. Então, é isso. Muito agradecida e muito grata pela oportunidade. agradecendo novamente ao Instituto Isa pelos cursos ofertados. Sempre eu estou, na medida do possível, sempre estou acompanhando. Quando eu não posso acompanhar naquele momento, eu acompanho depois, eu revejo as aulas. Então, muito obrigada por tudo, tá bom? Um abraço!